Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Corpo de Bombeiros orienta banistas contra afogamentos. Prédio da Polícia Civil em Altamira passa por reforma e ampliação. Sal de cozinha em excesso causa danos à saúde. Ematé realiza mutirão para emissão de cadastro ambiental rural. Programação do Planetário é opção de férias para as crianças. Neste período de férias, uma entrevista sobre a importância da alimentação e da hidratação durante o verão. Hoje é segunda-feira, 21 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos cuidados que os banistas devem ter neste período de férias. O mês de julho entra na terceira semana e é cada vez maior o número de banistas nas praias paraenses. Em Outeiro, por exemplo, a movimentação é grande e a preocupação do Corpo de Bombeiros redobra principalmente no que diz respeito a afogamentos. Então, o guarda-vida na praia é, acima de tudo, um cidadão, um servidor público e, como tal, ele trata o seu cliente com todo o respeito. Entendido? Sim, senhor! A manhã começa com orientações. O maior público aqui na Praia Grande é composto por crianças. A elas, toda a atenção. Renilson chegou à praia e logo levou as filhas para colocar as pulseiras do Corpo de Bombeiros. Mesmo assim, não esqueceu de orientá-las. Minha filha, essa pulseira aqui, minha filha, caso você viesse perder, minha filha, do papai e da mãe, você vem direto com esses homens aqui, do bombeiro aqui, que eles vêm procurar você aqui, tá bom? Tá. A gente não vem por nós, mas sim por elas, trazê-las para passear, para se divertir. Então, tem que estar o tempo todo atento com as crianças. A atenção dos pais é fundamental para garantir a segurança dos pequenos. No ano passado, uma criança de 5 anos morreu afogada aqui na Praia Grande, em Oteiro, nessa área de pedras. O motivo? O descuido dos pais. Para evitar acidentes e fatalidades, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho preventivo. O nosso foco são dois. Primeiro, o que é o mais especial, especialíssimo, diria eu, que é o trabalho com crianças. Nós observávamos aqui no nosso perímetro, nós temos muitas crianças em Oteiro, nas praias. E essas crianças são menores de idade, menores impúribes, que não têm senso de orientação e responsabilidade. E ela vem à praia com um responsável. Então, o nosso trabalho principal é focado na conscientização e o Corpo de Bombeiros, cada vez mais, está intolerante com o adulto e responsável. O outro trabalho, fora das crianças, também é com esses adultos que ingerem bebida alcoólica, um público que fica reativo. Se você nada para uma área alheia, área de banho, o guarda-vida vai pegar o seu apito, vai apitar, para poder orientar você a vir para uma área de segurança. Esse camarada, ele já não é contribuinte. A principal preocupação é com afogamentos. No ano passado, quatro pessoas morreram durante o verão. Apesar do trabalho preventivo do Corpo de Bombeiros, esse acidente acontece. E é importante saber o que fazer nessa situação. A equipe presente na Praia Grande simulou um afogamento. A gente faz tudo para que não ocorra esse afogamento. Então, o nosso trabalho é de cúnio, basicamente, prevencional. Contudo, se a prevenção falhar, o bombeiro não é onipresente, tem um pouco de guarda-vidas em relação ao número de banistas, nós temos militares preparados, especialistas em salvamento aquático, que fazem a abordagem, o reboque da vítima, do meio líquido para o meio terrestre. E aqui nós fazemos manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então, a nossa ideia é fazer uma oxigenoterapia e massagem cardíaca. Ou seja, ministrar o oxigênio através de um equipamento especial chamado ambu e fazer a massagem para poder reanimar, reestimular os batimentos cardíacos. Situações em que há vítima de afogamento, é necessário ficar atento também ao que não se deve fazer. É de qualquer maneira pegar essa pessoa e transportar, enfim, num veículo qualquer, sem prestar um socorro imediato. É fundamental. E isso não precisa ser bombeiro, não precisa ser médico, não precisa ser técnico de enfermagem. Hoje em dia existem ferramentas de internet que num clique você acessa o mundo. Então, o procedimento de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, é simples, qualquer pessoa pode fazer. Cinco minutos de um vídeo, de uma aula, uma orientação, você é capaz de salvar uma vida. Também é importante ter cuidado com as vítimas. O socorro é diferente para crianças e adultos. Por exemplo, a ventilação que é feita numa criança, que tem a estrutura física reduzida, ela é uma ventilação bem moderada em relação a um adulto. Por exemplo, a ventilação que se faz num adulto, você fornece alguns decímetros cúbicos de oxigênio a mais para o adulto do que para o pulmão de uma criança. Se eu for fazer, por exemplo, a mesma ventilação do adulto numa criança, eu posso, inclusive, causar uma embolia pulmonar nessa criança. Então, existem, sim, métodos para se trabalhar com criança e métodos para se trabalhar com adultos. Em um balanço divulgado, no dia 15 de julho, no período de 27 de junho a 13 de julho, foi registrada uma morte por afogamento e 89 afogamentos não fatais. É possível evitar esse acidente. Quem não sabe nadar fica na beira. Nosso problema com aqueles que acham que sabem nadar. E as orientações são essas, é de cunho de consciência. Quer nadar? Nós temos uma faixa lateral aqui, de praia, de mais de um quilômetro, mais de uma milha. Então, ele pode nadar na lateral. Ele não precisa, necessariamente, nadar na vertical. Ele pega o horizontal aqui, ele pode dar uma abraçada e ir até mosqueiro margeando. Mas, desde que não queira, de repente, para poder impressionar, para mostrar que ele sabe, tem um comportamento perigoso. E nós estamos aqui para coibir. Alguns municípios da região do Marajó, com baixos índices de desenvolvimento humano, taxas elevadas de mortalidade materna e infantil, e baixa cobertura vacinal, serão alvo de uma ação de saúde coordenada pela Marinha do Brasil. Uma equipe do Hospital Naval de Belém levará atendimento médico-odontológico às comunidades ribeirinhas. A ação começa hoje e se estenderá até o próximo dia 30 de julho, em comunidades ribeirinhas, localizadas entre os municípios de Melgaço e Portel. O trabalho contará com o apoio de 20 estudantes, 3 professores universitários do Projeto Rondon e 18 instituições de ensino superior de 12 estados do país. Aumentou o número de mortes causadas por acidentes com motocicletas no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. Em 2012, 12.480 motociclistas morreram no Brasil, um aumento de 9,2% em relação a 2011, quando mais de 11.400 pessoas foram a óbito por causa dos acidentes envolvendo motocicletas. Entre os motivos de tantos acidentes e, em consequência, mortes, estão a imprudência dos condutores e a péssima formação desses motociclistas. Além disso, o aumento no número de motocicletas proporcionou um aumento significativo nos acidentes. Nos últimos 10 anos, o número de motos nas ruas aumentou cerca de 300%, passando de 4 milhões para cerca de 16 milhões de motocicletas. No Pará, segundo a Secretaria de Saúde Estadual, o Hospital Metropolitano tem mais da metade dos seus leitos ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Dos atendimentos ocorridos no hospital, mais de 40% são de vítimas de trânsito e, destes casos, a metade são de acidentes com motocicletas. A Capitania dos Portos do Pará irá instaurar inquérito para apurar as causas da colisão entre duas embarcações no Terminal Hidroviário do Porto de Belém no último sábado. O inquérito tem prazo de 90 dias para ser concluído e os proprietários dos barcos já foram notificados. As duas embarcações colidiram com passageiros a bordo, ocasionando uma fissura de cerca de 30 centímetros no casco de uma delas. Ninguém ficou ferido. A Capitania enviou para o local uma equipe de inspeção naval para realizar a vistoria e a perícia. Estamos em pleno verão amazônico e muitas pessoas ou famílias nessa época de férias mudam a sua rotina de vida. Na entrevista de hoje, vamos falar justamente sobre a alimentação no período de férias. Vamos saber como se alimentar corretamente e como manter o corpo hidratado no verão. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que a pessoa deve ter com a alimentação, principalmente nesse período de férias, em que o calor é intenso, não é isso? Por isso nós vamos conversar aqui com a nutricionista Francisca Oliveira, não é, doutora? É preciso realmente tomar cuidado nesse período de férias, mudar um pouquinho a alimentação para um outro tipo mais balanceado, mais leve. Como fazer isso? Então, férias é férias, é muito lazer, mas não devemos nos esquecer da nossa alimentação, que é a base, é o nosso combustível para nos manter ativos. Então, é muito importante que haja uma preocupação com a alimentação saudável, né, nesta época do ano. Existem tipos de alimentos, frutas, vegetais, outros tipos que são mais recomendados? Então, por nós termos uma elevação nas temperaturas, há locais aí onde a temperatura está chegando a 35, 36 graus, então isso aí é muito prejudicial, porque eleva muito a temperatura corporal e há uma transpiração excessiva, as pessoas transpiram muito para nivelar o calor do organismo, né, com o meio ambiente. Então, o que que acontece? As pessoas precisam de uma hidratação muito grande, então elas não podem negligenciar com o consumo de água, de uma hidratação. E essa hidratação pode vir através das frutas, das verduras, dos legumes, que é muito importante que seja essa alimentação leve, onde se evite mais aquela alimentação à base de concentrados, de doces, de gorduras, que vai ser prejudicial à saúde. Existe uma quantidade de líquido ou de água que deve ser consumida, de acordo com uma periodicidade, de tanta em tantas horas, ou de tantos em tantos minutos, se deve beber um copo ou uma quantidade adequada de água ou de outro líquido? Sim, o organismo, na sua rotina habitual, já necessita de pelo menos 2 litros de água. No decorrer de um período de férias, em que as pessoas estão com essa temperatura mais elevada e tudo isso aí, o que se aconselha aqui é que haja um aumento nessa ingestão de pelo menos 3 litros, 3 litros e meio de líquidos. E isso aí pode ser feito de forma fracionada, através dos sucos, do próprio líquido, das frutas, dos legumes, e desse consumo de água, que deve ser feito a cada hora, a cada, digamos, 30 minutos, você consumir 200 ml de água seria recomendado. Agora, existe algum tipo de alimento que não é recomendado, que é muito pesado, ou que tem algum tipo de substância que pode causar algum mal-estar nesse período, por conta do calor associado? Então, como eu falei anteriormente, se você concentrar sua alimentação só com doces, com frituras, com alimentos de difícil digestibilidade, vai ser extremamente prejudicial ao seu organismo, porque você vai ter uma desidratação por conta de tudo isso. Então, você deve estar evitando esses alimentos muito concentrados em calorias, em gordura, em carboidratos e lipídios, que vão realmente sobrecarregar o organismo. Agora, você deve ter cuidado também com alimentos de rua, não é, doutora? Então, o alimento de rua, você tem que ter cuidado de saber onde você vai fazer essa refeição. Verifique as condições higiênicas do local, verifique se os manipuladores de alimento estão vestidos de forma adequada, normalmente com uniformes claros, com batas limpas, com touca, com luvas de preferência. Verifique se a pessoa que está lhe servindo é a mesma pessoa que manuseia o dinheiro. Procure evitar situações como essa, que você vai estar sujeito a adquirir várias doenças. A gente poderia dar dicas aos nossos telespectadores de lanches rápidos que podem ser feitos para as crianças, principalmente. Como é que a gente poderia indicar alimentos ou outros tipos de nutrientes que são mais interessantes, que podem ser encontrados dessa forma? Então, os nutrientes, digamos, lanches importantes, lanches que podem ser feitos, as frutas que você pode estar levando com você, as barras de cereais que são lançadas facilmente, que você pode estar na bolsa, as frutas oleaginosas, são lanches bons, são lanches que podem ser utilizados. Se até portar com você para a praia, por exemplo, você pode levar saquinhos com frutas oleaginosas, sua garrafinha de água, tomar água de coco. Então, nos locais procurar, dá preferência para alimentos que possam ser feitos na hora. Evite alimentos que estejam em exposição ao ambiente por muito tempo, por causa das altas temperaturas que contribuem para o aumento da proliferação de micro-organismo, que vai, consequentemente, liberar muitas toxinas ao seu organismo, trazendo grandes consequências com graves doenças. Por exemplo, na praia, as pessoas costumam consumir alimentos que são vendidos e que ficam expostos ao calor e ao sol, como camarão e outros tipos de frutos do mar. Tem também aquele hábito de comer churrasco na praia, de esquentar a carne que já está assada. Tem algum risco nesse tipo de prática? Então, como você bem disse, essa questão de comer um churrasquinho na praia, que muitas das vezes já foi uma carne que já ficou exposta por longo tempo e onde a proliferação bacteriana já aconteceu, porque vale ressaltar que essa temperatura é uma temperatura elevadíssima e que vai, consequentemente, ser uma zona-alvo para a proliferação bacteriana. Esses micro-organismos realmente vão se multiplicar, a multiplicação vai ser exacerbada. Então, eles devem estar evitando. Procurar ter um alimento de fonte segura, aquele alimento, já que vai ser um churrasco, verificar se aquela carne está sendo assada na hora, verificar se não é uma coisa que já estava pronta, como você bem disse há pouco, que está ali muito tempo e depois só foi aquecida. Então, procurar ver os sucos de fonte com água confiável, não tomar qualquer tipo de suco. E procurar dar preferência, como eu disse, para a água de coco é uma situação melhor. Procurar ir para a praia sempre, de preferência, levando sempre alguma coisa que você possa contar. E se você tem que comer na praia, que seja uma coisa que você está vendo que foi feita na hora, que tenha uma certa segurança, que lhe dê uma certa proteção. Agora a gente está falando de alimentação em geral para pessoas adultas, que já têm todas as suas defesas formadas, digamos assim. Em relação às crianças, que são um pouco mais frágeis, é preciso ter um cuidado redobrado? Tem algum aspecto específico que deve ser levado em consideração na hora de elaborar a alimentação da criança durante o dia? A criança que está no sol, está na praia, né? Tem alguma coisa importante que deve ser ressaltada, específico para as crianças? Veja bem, a criança, por ser um organismo mais delicado, você tem que procurar, se você vai para a praia, primeiro, prepara um isopor, leva alimentos saudáveis para aquela criança, porque você não sabe o que você vai encontrar. E você vai estar colocando em risco a saúde da tua criança e podendo até abreviar suas férias, porque uma criança com gastroenterite, que apresente um problema mais sério, vai ter que sair do veraneio e suas férias vão ser reduzidas. Quer dizer, é uma preocupação que você pode ter a menos se você fizer um planejamento. Vai para a praia com criança, leva teu isoporzinho, leva tua garrafa com água, com suco, prepara um sanduíchezinho, prepara o alimento da criança. Então, tem muitas maneiras de você passar uma manhã na praia com a criança e com o alimento seguro. Ou então, procurar já conhecer aquele ambiente da praia, saber qual restaurante você vai utilizar, se aquela barraca utiliza água, né? Uma água de boa qualidade. E está sempre atento para isso. Está hidratando a criança, a cada hora está dando um copo de água para ela. É muito importante. Essa questão da conservação dos alimentos num isoporo, numa vasilha térmica, um recipiente que seja adequado também é importante. Com certeza, porque ela vai manter o alimento numa temperatura segura. Então, vai dificultar mais a existência desses micro-organismos que vão causar as doenças transmitidas por alimentos. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que se você quiser participar aqui conosco das entrevistas, sugerindo temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Francisco Oliveira. O calor característico do verão está contribuindo com o aumento da venda de ventiladores e ar-condicionados em Belém. Segundo a meteorologia, a sensação térmica ultrapassa os 40 graus. Por causa do calor, venda de ventiladores e ar-condicionados aumenta em Belém. Algumas lojas da região metropolitana repuseram o estoque cinco vezes nas últimas duas semanas. A necessidade de aliviar o calor não é à toa. A temperatura durante o mês de julho chega a máxima de 34 graus durante a tarde. Segundo o sistema de proteção da Amazônia, por causa da umidade do ar, a temperatura percebida é bem mais intensa, de 41 graus. Em Belém, capital paraense, o tempo é nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32. Em Rio Branco, capital do Acre, o tempo será nublado. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 33 graus. Em Altamira, no Pará, o tempo também será nublado. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. E agora nós vamos falar de saúde. Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação na área de saúde no Hospital Universitário João de Barros Barreto, aqui em Belém. As aulas começam no início de agosto. Serão ofertadas 170 vagas distribuídas em seis cursos em diversos setores. As inscrições são limitadas, gratuitas e realizadas por ordem de chegada até esgotarem as vagas. Mais informações pelo telefone 3201-6652. Uma das condicionantes da usina hidrelétrica de Belo Monte é a segurança pública e a tentativa de melhorar um serviço que há muito tempo vem acontecendo sem estrutura, o atendimento à população por parte da Superintendência de Polícia Civil do Xingu. O prédio começou a receber reforma e ampliação. O acordo de cooperação faz parte dos compromissos do governo do Estado e as condicionantes entre a empresa que opera e constrói a hidrelétrica de Belo Monte. O prédio da Superintendência de Polícia Civil vai ganhar alojamento para os policiais, nove suítes, casa com copa, cozinha e quartos. É um espaço com mais conforto para abrigar os novos servidores do Estado que foram efetivados em Altamira e região. Essa obra era prevista para o ano de 2011, está sendo feita agora em 2014, o prazo é de 300 dias, certamente no início do ano que vem nós já teremos aí o prédio e o alojamento totalmente concluídos. O investimento para a obra foi de 3 milhões de reais. A nova delegacia, após ficar pronta, contará apenas com uma cela para presos provisórios ou em fase de procedimento. Todos os detentos ficarão sob custódia da SUZIP, que deve receber o preso logo após a prisão dele. A cela feminina que a Depol cedia para a SUZIP também será desativada. E agora as detentas também são de responsabilidade total do sistema penal. Isso aí faz parte de um programa da Secretaria de Segurança Pública, que seria a destinação a cada instituição é feita. A polícia civil, a polícia judiciária, a nossa função é investigar. E a instituição, o sistema penal é feito para custodiar qualquer tipo de preso. Na capital e em outras regionais do estado do Pará já é feito dessa maneira. Existe apenas uma cela, essa cela é para custódia do preso enquanto é lavrado o procedimento e depois automaticamente ele é encaminhado ao sistema penal. De acordo com o superintendente da polícia civil, muitas mudanças já haviam sido feitas, principalmente para o bem-estar das pessoas que precisam dos serviços públicos na delegacia, visando o conforto e descentralizando outros serviços em parceria com os demais órgãos de segurança. Desde que eu assumi aqui, a gente já retirou a identificação daqui por verificar aquela situação de espera das pessoas aqui no ambiente da delegacia, junto com presos que eram apresentados. E a gente vê nessa situação insalubre, a gente conseguiu uma parceria com a Sejor DH e retiramos a identificação. Já fizemos uma sala de espera climatizada para as pessoas registrarem o BO. Agora, em razão da reforma, a gente teve que fazer uma nova readaptação do espaço. Praticamente estamos bem apertados atualmente. Mas no futuro, com a nova reforma, nós teremos aí umas instalações de excelência para atendimento à população, como também para servir aos servidores públicos que aqui trabalham. E agora nós vamos falar de meio ambiente. O Jardim Zobotânico Bosque Rodrigues Alves, em Belém, passa por um censo florestal durante o mês de julho. O trabalho está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia e a empresa Ecoflorestal. O bosque não passava por um censo desde 1998, quando o espaço tinha cerca de 4 mil árvores de 340 espécies. O objetivo da ação é descobrir, com dados científicos, o número preciso de árvores nativas presentes atualmente no bosque. O levantamento servirá também para desenvolver a produção científica dentro do Jardim Botânico. E você acompanha ainda nesta edição, sal de cozinha em excesso causa danos à saúde. Ematé realiza mutirão para emissão de cadastro ambiental rural. E a programação do Planetário é a opção de férias para as crianças. Voltamos com o Nazaré Notícias e continuando a falar sobre saúde. O sal de cozinha, como é mais conhecido o cloreto de sódio, pode causar danos à saúde se for consumido em excesso. Substituir o sal por outros sabores mais saudáveis pode ajudar a diminuir os riscos. A praticidade pode ser um atrativo irresistível, mas para garantir o sabor de alguns alimentos industrializados, a adição de sódio exige a atenção de quem vai consumir. Macarrão instantâneo, salgadinhos aperitivos, sopas ou biscoitos são alguns desses alimentos. Com uma quantidade alta de sódio, a pessoa sente cada vez mais vontade de comer. O correto seria consumir em torno de 5 gramas por dia no decorrer do dia, dividindo esses 5 gramas em todas as alimentações. Ele pode ter como base uma colher de chá, uma colher de chá que vai ter aproximadamente 5 gramas de sal. O ideal é calcular cerca de 1 grama de sal para cada pessoa ao preparar os alimentos em cada refeição. A dica é substituir o produto por alho e cebola fritos, acompanhados de cheiro verde, orégano, chicória e outras ervas. A tendência agora é substituir o sal, o sal tradicional, o cloreto de sódio, pelo potássio. Então, o sal light já está vindo com 50% de sódio, 50% de potássio. E também tem outra forma que é a utilização de ervas, que são alecrim, orégano, a salsa, o cheiro verde. Então, essas ervas que nós encontramos aqui na nossa região com grande facilidade, podem substituir o sal e ainda vão dar uma aparência muito bonita à alimentação. O excesso de sódio pode causar hipertensão, retenção de líquidos e problemas de circulação. O sal light, que substitui 50% de sódio por potássio, já é uma opção no mercado. O primeiro passo é procurar um profissional, seja qual for o tipo de tratamento que você for fazer, procure um profissional para que esse profissional possa te ajudar da forma adequada. Porque, às vezes, a gente diz assim, ah, um produto possui baixo teor de gordura, mas ele possui um alto teor de sódio, que também pode fazer mal à pessoa. Então, as pessoas têm que procurar o profissional e não fazer dieta da moda, dieta que fulano, um amigo, fulano está fazendo, ah, eu vou fazer também. Ah, meu amigo fez, deu certo. Então, eu vou fazer, mas, de repente, o que o meu amigo tem é um problema totalmente diferente do meu. Ele tinha obesidade, mas, de repente, ele não tem hipertensão. Ele tinha hipertensão, mas, de repente, ele não tem o diabetes. Então, as pessoas têm que aprender a procurar um profissional para que a dieta seja prescrita de acordo com a necessidade individual de cada um. E agora nós vamos falar dos sírios de Garapé-Miri e Cametá. A comunidade católica das duas cidades do Nordeste do Pará prestou homenagem à Nossa Senhora do Pilar e à Santana em duas procissões que ocorreram neste final de semana. Em Cametá, o sírio teve início com uma caminhada pelas ruas da sede do município. A imagem foi levada até o porto para o sírio fluvial. Dezenas de pessoas e embarcações acompanharam a imagem da santa pelo rio Tocantins. Já em Garapé-Miri, a imagem saiu em procissão pelas águas do rio Maratauia até o trapiche da cidade, onde ocorreu as homenagens. Cerca de 400 embarcações participaram da Romaria. E vamos falar agora de economia. De janeiro a junho deste ano, o preço do quilo do feijão apresenta alta de quase 22% aqui no estado do Pará. No primeiro semestre de 2014, o preço do feijão apresentou altas e ficou acima da inflação. Apesar de ter apresentado baixas de preço no último mês de junho, seu valor teve crescimento de quase 22% só no primeiro semestre. Segundo o Diaz, em janeiro deste ano, o quilo do produto estava custando R$ 5,10. Em fevereiro, era comercializado a R$ 5,20. Já no mês de março, o mesmo produto era encontrado custando, em média, R$ 6,30. No mês passado, ele sofreu uma queda de 3,67%, chegando a custar R$ 6,00. Segundo a pesquisa do Diaz, o trabalhador paraense gasta, em média, R$ 27,00 por mês na compra do produto. Ainda de acordo com o Diaz, o preço do feijão deve sofrer quedas de preços nos próximos meses. As corregedorias dos órgãos de segurança pública do Pará estão atuando em um posto móvel em Salinópolis, no nordeste do estado. A unidade itinerante reúne as corregedorias das Polícias Militar e Civil, DETRAN, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da própria SEGUP. Eles atendem casos relacionados a servidores públicos lotados ou não no efetivo de Salinas. Quem tiver qualquer denúncia contra um servidor público da área de segurança, pode se reportar à equipe por meio dos telefones ou no posto de atendimento pelos números 4006-9062 e 8883-5867. A EMATER vai realizar um mutirão de emissão de cadastro ambiental rural. Uma equipe de técnicos está em Altamira para o trabalho. O processo é totalmente gratuito e se estenderá aos 11 municípios da Transamazônica. A EMATER começou a realizar a emissão de cadastros ambientais rurais aqui na região. Para isso, conta com uma equipe de 30 técnicos especializados na área que irão realizar um mutirão para atender a demanda da região Transamazônica. Em Altamira, cerca de 1.800 cadastros devem ser produzidos ainda. A EMATER é a empresa que mais elaborou CAR no Pará. São mais de 15 mil documentos prontos. O programa foi implantado em 2011 e até agora já foram mais de 10 mil cadastros elaborados. A ideia agora é que a meta seja alcançada para chegar a outros 10 mil cadastros. Os agricultores que ainda não fizeram o seu CAR, eles devem procurar a EMATER porque a EMATER está fazendo gratuitamente o CAR. E a partir do ano que vem, um dado importante a ser citado é a questão da GTA. A Guia de Transporte Animal vai ser associada ao CAR. Hoje ela já é obrigatória para aquele produtor de gado que precisa vender para fora do Estado. Então a nossa preocupação é atender todos os agricultores familiares nos 11 municípios que vão sofrer a influência direta e indireta da construção da hidrelétrica de Belo Monte. E hoje nós temos a EMATER preparada em todos os 11 municípios para receber o agricultor um serviço do Estado gratuito. Seu Antônio ficou sabendo que o serviço é gratuito pela EMATER e procurou logo se adequar, uma vez que se torna obrigatório a partir de 2015 e é o passo inicial para o processo de regularização ambiental, além de poder adquirir outros benefícios. É a obrigação de todos os agricultores, né? Hoje tudo o cenário é questão ambiental, né? Então é a coisa mais acertada que tem. Todos os agricultores têm que fazer seu cadastro. O mutirão vai começar na cidade de Medicilândia, onde a expectativa é emitir pelo menos 200 cadastros. O município tem 40% da meta cumpridos. Em toda a região, a meta é de pelo menos 19 mil novos cadastros. Um dos municípios onde há maiores dificuldades para fazer o trabalho é Porto de Móis, por causa da falta de dados em relação às propriedades rurais. E o município de Porto de Móis é o município que nós avançamos menos no carro, porque nós temos dificuldades lá, a questão de rio, de demarcação, áreas de propriedade, né? Que não estão bem definidas. E também nós não temos base de dados lá. A base de lotes georreferenciados. Isso tem dificultado um pouco o nosso trabalho lá. Talvez seja o município que a gente vai ter mais dificuldade para atingir a meta. Os demais, como o Jamos colocou, é porque a meta é muito alta. São muitos casos para serem feitos também. E agora nós vamos falar das eleições de 2014. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano aumentou em relação ao pleito de 2010. Neste ano, mais de 142 milhões e 800 mil pessoas estão cadastradas na Justiça Eleitoral para votar nas eleições de 2014, representando um aumento de 5,3% em relação às últimas eleições presidenciais em 2010. Dos eleitores aptos a participar do pleito deste ano, cerca de 300 mil devem votar fora do país, onde houve um crescimento de mais de 68%. Entre as regiões brasileiras que mais tiveram aumento no número de eleitores, o primeiro lugar ficou com a região norte. O acréscimo no número de cadastros foi de 8,2%, chegando a mais de 10 milhões de pessoas. O primeiro turno das eleições deste ano irá ocorrer no dia 5 de outubro. O pleito vai eleger o presidente da República, senadores, governadores, deputados federais e deputados estaduais. A primeira vara da Infância e Juventude de Belém está com as inscrições abertas até o próximo dia 16 de agosto para o processo seletivo para agentes de proteção voluntário. A Justiça disponibilizará 150 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo site do Tribunal de Justiça do Pará. O processo seletivo será feito em cinco fases. A lista nominal com o resultado de cada fase da seleção será divulgada no portal do Judiciário e nos quadros de aviso da sede da primeira vara. Entre as funções dos agentes voluntários estão a prevenção e a fiscalização de ameaças ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Para as crianças que não viajarem e permanecerem aqui em Belém no mês de julho, a programação do Centro de Ciências do Planetário do Pará ainda continua. A opção mistura diversão e conhecimento. Nossa equipe foi conferir a dica para as férias. Acompanhe. As operações matemáticas viraram brincadeira. O ábaco, que funciona como uma antiga calculadora, ocupou a meninada. Primeiramente, o aluno tem que saber representar o número no ábaco. Representando o número no ábaco, a gente vai nos remeter à ideia, na verdade, de soma e subtração. E qual é essa ideia? Soma nada mais é do que acrescentar. E subtração nada mais é do que retirar. Então, se eu somar, por exemplo, uma numeração com 35 e eu quero somar com mais 43, eu vou primeiro representar o 35 no meu ábaco e vou acrescentar 43. Representando o 35, eu tenho 3 dezenas e 5 unidades. Representando o 43, eu tenho 4 dezenas e 3 unidades. Então, eu vou acrescentar isso através do ábaco. Na programação de férias do Centro de Ciências e Planetário do Pará, as crianças podem conhecer e participar de várias atividades nos diversos campos do conhecimento. Um programa de computador que transforma a imagem de qualquer pessoa na imagem de um homem pré-histórico. Um experimento que ajuda a entender um pouco mais o passado. Esses crânios, por exemplo, representam as fases do homem pré-histórico. Esses são réplicas e pertencem ao Centro de Ciências do Pará. Os originais pertencem ao Museu de Ciências da Alemanha. Uma experiência da física ensina às crianças os processos que podem gerar energia elétrica. E a gente pode mostrar para os alunos como é o funcionamento de uma hidrelétrica. De que forma isso acontece? Ou seja, precisa de uma determinada energia. No caso das hidrelétricas, acontece a passagem da energia potencial da água convertida em energia elétrica. A gente tenta passar para eles a importância também da utilização desse experimento relacionada à sua alimentação. Porque quanto mais ele tem uma alimentação saudável, a energia química que ele absorve através da digestão é convertida em energia mecânica. E essa energia mecânica produz energia elétrica. O circuito da visita aqui da programação de férias do Centro de Ciências e Planetário do Estado do Pará encerra aqui na cúpula de projeção. Quem vai explicar um pouco mais para a gente como funciona essa sessão que acontece aqui é a diretora do centro, a professora Sinaida. Professora, como é que funciona a projeção? Qual é o objetivo desse espaço? Esse espaço é o que originalmente deu origem a todos os projetos que a gente desenvolve aqui e os demais espaços, que é a cúpula do planetário. Onde o planetário realmente é esse equipamento que nós temos aqui que faz a projeção de todas as imagens que são exibidas nesta cúpula de projeção que nós temos. Onde as pessoas podem visualizar os sistemas, as galáxias, os planetas, as estrelas e demais fenômenos e corpos celestes. Júlia é conhecido como o gigante dos mundos. Por ser o maior planeta do Sistema Solar, em ele poderiam ser colocados 1.300 planetas do tamanho da Terra. As sessões de projeção na cúpula do planetário acontecem de terça a sexta-feira para visitas agendadas de grupos. A quinta-feira é o dia dedicado ao público em geral. Os pequenos, que já estão aproveitando a programação, gostaram da proposta. É muito, bem diferente, que eu mais gosto daqui. Sabe por quê? Tem muitas coisas aqui das crianças que gostam. Eu gosto de aprender atividade e também brincar com essas coisinhas aqui. O que tu gostaste mais? De fazer atividades. Ótimo, porque aqui eu aprendo um pouquinho de cada coisa. Eu aprendo matemática, eu aprendo física, eu aprendo um pouquinho de cada coisa. O que tu gostaste mais? Eu gostei mais da cúpula. Para agendar as visitas em grupo, você pode ligar para o número 3216-6303. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.